A Dilma A Dilma Ele foi caçado e foi passear Você queria continuar ali Mas o impeachment foi te derrubar E na política já não tem mais volta Ela se arrependeu de não denunciar Temer e custa-feira Temer e custa-feira Parece que ele sabia E acaba feito ao lado É um tiro no pé A decisão do Senaclã Dentro do plenário E ela vai sair O Senado decidiu que ele Estava com Deus Planalto já não vai nascer O Maranhão até intercedeu E superdou Ele voltou atrás Até o meu síndio Entrando no pacote Ele foi caçado E foi passear Você queria continuar ali Mas o impeachment foi te derrubar E na política já não tem mais volta Ela se arrependeu de não denunciar E na política já não tem mais volta Ela se arrependeu de não denunciar Ela se arrependeu de não denunciar